Em um país com uma instabilidade econômica, como é que a gente faz para enfrentar os principais desafios dos condomínios logísticos? Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Giancarlo Nicastro, CEO da SILA, uma plataforma de inteligência de dados e análise para o mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar um pouco de quais são os desafios da logística no Brasil. E são vários, a gente não pode falar de um principal, é uma junção que a gente vai tentar aqui exemplificar para vocês, para ajudar vocês aí na tomada de decisão e até em algum momento de investimento, desinvestimento, ou apenas para conhecimento dessa indústria. Então, hoje no Brasil, é um dado muito interessante, mais de 60% de toda a carga que transita pelo país são através das rodovias. E não é novidade para ninguém que as rodovias, elas são muito sucateadas, e elas não têm a qualidade necessária para poder transportar cargas no país como um todo. Tem regiões que ainda têm estradas de terra. Então, só voltando um pouco no conteúdo e no porquê que a logística existe. No Brasil, os condomínios logísticos, eles são feitos principalmente atrelado à armazenagem de cargas que vão para um destino final de consumo. Então, a partir do momento que a gente entende que essa carga, ela é armazenada e depois distribuída, a gente vê o quanto a gente é limitado para poder expandir essa classe de ativos no Brasil afora por conta de questões de infraestrutura. E aí, os problemas não são só esses. A gente tem um mercado muito novo, para quem nos acompanha, a gente fala bastante que a logística no Brasil começou a ser desenvolvida em 2010, vamos dizer assim, profissionalmente, com critérios, padrões internacionais. E, normalmente, esse produto de alto padrão é desenvolvido por uma empresa multinacional. Como nós estamos atrelados ao consumo e é sabido pelo mundo inteiro que o maior polo consumidor do Brasil é o estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, com a chegada dos estrangeiros, naturalmente, eles se instalaram aqui para poder começar a fazer os seus investimentos. Então, além da infraestrutura que é precária, existe também um medo de ir para uma nova região e a gente não conhecer. Então, o incorporador, ele pensa duas, três vezes para sair, no bom sentido, da sua zona de conforto, onde ele consegue aprovar um projeto, ele sabe os trâmites de prefeitura, porque isso muda de prefeitura para prefeitura, ele conhece todo o mercado, ele conhece quem são os clientes. Então, imagina que você está há 10 anos investindo em São Paulo, você foi criando um conhecimento e agora você entende que existe uma demanda em Manaus ou que você existe uma demanda no Norte e Nordeste. Você não tem escritório lá, você não conhece a legislação, você não sabe onde tem disponibilidade, você não conhece as rodovias. Então, esse fator é muito limitante para os grandes incorporadores. Então, eles ainda relutam muito a sair da sua zona de conforto, que é a região Sudeste. Hoje, a gente vê a logística já Sudeste desenvolvendo bastante, entenda-se Sudeste, São Paulo e Minas. Rio de Janeiro é uma região que tinha muito apelo, só que ela foi ficando para trás por conta de segurança, etc. Então, esses são alguns fatores que são desafiadores para o desenvolvimento dos condomínios logísticos no Brasil. Lembrando que a gente tem aqui inúmeros mais pontos para poder abordar aqui, mas eu entendo que esses que foram abordados são os principais. Existem vários desafios. Nós entendemos que trouxemos para vocês aqui os principais desafios. Mas se você tem bastante curiosidade e quer aprender, nós temos um conteúdo gravado, eu vou deixar o vídeo no link aqui para que você aprofunde mais nesse conteúdo e nesses desafios para entender, antes de qualquer coisa, qual é o tamanho do mercado logístico no Brasil.